Durante o curso, as pessoas falando da idade, 80, 70, eu falei, gente, eu tenho 60 e completei esse ano 66. Se elas com 70, 80, tem gente que até mais de 80 anos aprende, porque eu não vou aprender. Então, foi um dos fatores também que me entusiasmou a fazer esse curso. E o professor fala, né, que não tem idade para aprender e realmente não tem idade para aprender. E eu me sinto muito feliz de ter aprendido, é muito gratificante, eu me sinto muito, mas muito feliz mesmo. Começando agora mais um podcast imperador, hoje eu estou aqui com a aluna Zilda, ela que já terminou o curso de italiano, já fala italiano, já consegue se comunicar em italiano. E já é uma imperadora hoje, né? A gente tem uma classificação dentro do curso, que é quem chega no final, quem começa é um gladiador. A gente faz uma analogia aí com um gladiador e depois vai se tornando centurião, decurião e até chegar imperador, que é o caso da Zilda que está aqui. Para quem está chegando agora, para quem está assistindo agora, Zilda, quem é a Zilda? Conta um pouquinho mais sobre você, de onde você é, quem é a Zilda? Bem, eu sou Zilda Madalena Mori Fernandes, eu moro na cidade de Ibirpurã, no estado do Paraná. Sou professora aposentada, até o ano passado eu lecionava, e a partir de abril do ano passado eu me aposentei. Sou descendente de italiano, graças a Deus já tenho a minha cidadania, nós, né? Eu, meu filho e minha filha, uma irmã e um sobrinho. E estamos requerendo agora só o passaporte, que está um pouco difícil, mas nós estamos tentando. Meu avô, pai da minha mãe, é nascido na cidade de Salgareda, na comune de Treviso. E, recentemente, descobrimos que a minha avó, mãe do meu pai, também era nascida em Monte Grimano, lá em Pêscaro, na Itália também. Sim. Ah, tem, então vocês não sabiam que ela era nascida lá também? Sabia que era italiana, mas não sabíamos de onde era, você entendeu? E uma prima que mora nos Estados Unidos, que inclusive ela faz o curso do professor Silvano, que ela me perguntou e eu indiquei. E aí nós conversando, aí ela falou, olha, Silvano, o que eu descobri? Porque para a gente requerer a cidadania foi necessário muita pesquisa, escrever muito por todas as comunes. E aí ela falou, eu falei, olha, tem um detalhe, verifica um detalhe, às vezes a data de nascimento, às vezes alguma coisa. Aí ela mandou, através do WhatsApp, a foto do registro de nascimento. Olhando, eu vi o nome da minha bisavó. A bisavó tem o nome de Madalena, que eu chamo Zilda Madalena. E eu e meu pai colocou o nome por ser Zilda Madalena. Eu falei, eu tenho certeza que é a minha avó. Porque lá na Itália ela está registrada como Adele Elide Vitalina Brocchi. E no Brasil, Adelina Brocchi. Então é bem diferente, né? Mas tem data, o nome dos pais é que chegou a conclusão e o fato certo que ela é a mãe do meu pai. Sim, a sua avó. Que legal, né? E quando a gente sabe italiano também a gente tem mais oportunidade. É mais fácil de falar com a comune, é mais fácil de ler um e-mail, de receber uma carta. Fica tudo mais fácil. Ah, sim. Inclusive a votação que nós estamos recebendo, o negócio da eleição. Sim. Mas tem agora de ação. Isso, já votamos. Eu e a minha filha já fizemos a votação e já encaminhamos para o consulado de Curitiba. Sim. É interessante, é muito legal. Porque você vai lendo, vai inteirando, você entende bastante coisa. Principalmente, em termos técnicos, não. Mas outros, sim. A gente entende bem. Sim, que legal. E de onde surgiu a vontade de aprender italiano, Zilda? Porque você estava fazendo... Veio antes de fazer cidadania, veio depois, veio por algum outro motivo. De onde surgiu a vontade de aprender italiano? Olha, vontade eu sempre tive desde adolescente. Mas eu sempre tinha dificuldade de ter uma escola para estudar. Aí não dava por motivo de trabalho. O horário não dava certo. E começaram... Muitas colegas, inclusive a minha irmã e a minha sobrinha, começaram a fazer. Depois pararam pela quantidade de gramática que tinha. Aí eu falei, não, eu vou procurar alguma coisa. E comecei a investigar no YouTube. E foi no YouTube que eu encontrei o professor Silvano. E eu gostei muito quando eu comecei a participar das aulas dele de terça e quinta-feira. Eu participava das aulas terça e quinta. Aí depois teve o desafio de 15 dias. Fiz o desafio. Falei, agora eu vou fazer o curso. Aí fiz o curso. Conversei até com o meu filho. E eu falei assim, acho que eu não vou dar conta disso não. Porque onde já se viu, aprender um idioma por internet é muito difícil, né? Se na escola já é difícil, imagina pela internet. Ele falou, mãe, tenta. Tenta fazer. E pronto. Aí eu peguei e comecei a fazer esse curso. Foi maravilhoso. Tinha dia que eu ficava estudando até 11 horas da noite. Porque eu trabalhava, não dava muito tempo. À noite eu fazia, assim, entendeu? As repetições, os exercícios, escrevia. E assim foi até o final do curso. Muito bom, muito bom. Foi, olha, uma das melhores coisas de curso que eu fiz foi isso daí. Porque foi uma realização pessoal, você entendeu? E um método também. O método dele não é um método, aquele método difícil. É um método fácil que ele vai introduzindo verbo, vocábulo, pronome. Todas essas coisas que depois que você vai começar a ler, vai continuar estudando. Porque idioma você não pode ficar só nisso daí. Todos os dias eu estudo. Eu revejo também as aulas dele, que eu gravei, eu tenho todo, que eu imprimi. Então, eu sempre estou revendo, para não esquecer nem nada. E participo também do grupo. Do nosso grupo e da conversação, que eu ainda posso acessar na conversação. Sim, os encontros de conversação, que é muito bacana, né? Deixa eu botar um pouquinho. Você falou que conheceu o Silvano lá no YouTube. Participou no Desafio de 15 Dias, que é um evento gratuito que a gente promove aqui na escola. Sim. E você ficou com dúvida se iria aprender online, né? Pô, será que vai dar certo online? E eu fiquei pensando em duas coisas que você falou aqui, né? Uma, que é o seu filho ter te apoiado para isso. Sim. E outra, porque isso é muito importante. As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, se elas nos apoiam, a gente tende a ir mais longe. E se elas falam, ah, você não tem mais idade para isso, você não tem capacidade para isso. Ah, deixa isso para lá. Você não vai te ajudar em nada, não sei o quê. E, às vezes, está minando um sonho, né? Que algumas pessoas têm de aprender, de viajar para fora, de poder falar uma outra língua. Com certeza. Muito bom que o seu filho fez isso com você, né? Sim. E como é que foi o desafio? Porque como é que foi, além do seu filho ter te apoiado, o que mais te motivou a fazer um curso horário? O que fez você acreditar que você conseguiria? Com o professor, com o método, o que foi a grande... A maneira com que ele explica, que ele expõe o falar, o incentivo a você, como fala assim, aprender, querer-se, entendeu? Estimular demais. Ele estimula demais. Essas frases que ele coloca durante o curso, que ele fala também, inclusive nas aulas dele, no YouTube, no desafio, aquelas frases de incentivo, isso é muito bom. Porque se você não tiver além do incentivo, não adianta só o curso. Ele fala com um entusiasmo tão, assim, é cativante o jeito dele ensinar, você entendeu? A maneira dele ensinar. E isso é muito bom, né? Porque no online é um pouquinho mais difícil, requer um pouquinho de disciplina. E quando o professor te motiva, te estimula a querer, a gente vai pegando mais gosto por aquilo, a gente vai virando um hobby, né? Porque você falou que estava até 11 da noite. Acredito que o método não precisa de muita dedicação. Uma hora por dia, 40 minutos por dia, você consegue fazer o método. Pelo que eu vi no seu discurso, você fazia mais do que você gostava, era isso? É, bem isso mesmo. Eu fazia mais do que eu gostava, repetia várias vezes. E, às vezes, tem umas aulas que ele tem que ele fala assim, olha, eu estou te ouvindo, hein? Você não falou direito. Olha, você não fez isso direito. Então, parece, dá a impressão que ele está na sua sala de estudo. Você entendeu? Sim, bem dinâmico, né? Dinâmico, é uma dinâmica muito boa, muito boa mesmo. E como é que foi depois que você comprou o curso, adquiriu e tudo mais? Foi difícil para colocar na rotina? Foi tranquilo? Na época você ainda não era cobertada pelo jeito, né? É como eu disse, como eu trabalhava o dia todo, às vezes eu chegava em casa cinco e meia, seis horas da tarde e um pouco cansada, então eu não fazia. Eu ia fazer um pouquinho mais tarde para poder também tirar esse cansaço. Aí eu fazia, aí eu fazia tranquilo. Colocava aqui, vinha aqui no escritório e ficava. Se precisasse ficar uma, duas, três horas, eu ficava, você entendeu? Por isso que eu falo, muitas vezes eu ficava até às onze horas da noite estudando. Mas por quê? Porque eu queria. Eu repetia de novo, às vezes a lição, duas vezes, ouvia dez vezes, quinze vezes, você entendeu? Então eu fazia isso daí, mas porque eu queria aprender mesmo. E você sentia, como é que você sentia evolução já no desafio, no começo do curso? Você sentia que você aprendia, sentia que evoluía? Ah, sim. Cada dia você ia aprendendo coisas novas, né? Sempre assim, o estímulo das aulas do professor e o método. Eu falo, ah, não, daí aprendo, porque você vai aprendendo com frases, ele vai explicando a pronúncia, que é, parece que não, mas é uma dificuldade que nós temos, é na pronúncia, porque o italiano, se você não pronunciar direitinho, ele é outra coisa. Não é como aqui, nós, eu acredito que, não sei porque é o único idioma que eu estou aprendendo, não, o espanhol também, eu fiz três anos de espanhol, mas o italiano, ele tem uma, o final das frases, isso o professor sempre menciona nas aulas dele, cuidado com a pronúncia, o término das palavras, e com isso, por isso que a gente tem que fazer o quê? É repetir, 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 assim, entendeu? Sim. Às vezes, para quem não conhece o método, ou está conhecendo o professor Silvano e vê ele repetindo, fica pensando, ah, eu não vou ficar aqui repetindo, não sei o quê, não vou, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Por isso que eu pergunto isso, né? Porque a gente conhece o método e sabe que quem aplica o método tem resultado, e um dos resultados é sentir a evolução. Porque, de fato, quando você pratica a fala, é quando você aprende a falar. Ah, não é quando você fica só guardando na memória, né? Tem que falar, tem que praticar a fala para ir melhorando gradativamente a pronúncia. Sim. E quando você consegue evoluir, evolui a pronúncia, evolui no estudo, continua com vontade de continuar estudando, né? Você não quer parar de estudar. Diferente de estudar matemática, por exemplo, que é uma coisa que a gente não faz no início do curso, né? Desestimula. É, porque para você entender bem gramática, verbo, quem faz o curso vai entender isso lá nas últimas lições, porque é lá que vai ter os verbos, que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele já aprendeu o básico e ele já tem em mente, fala, não, se eu aprendi até aqui, o verbo eu também vou aprender. É mais difícil, mas eu não vou deixar de aprender isso daí. Vou praticar todo dia, vou repetir as lições, repetir as frases e vou aprender. Exatamente. E quanto tempo você levou do começo do curso até o final? Você lembra quando você comprou? Quando que você finalizou? Olha, eu, foi praticamente, se chegou nove meses, porque o curso era oito meses, mas eu queria, como eu tinha muita vontade de ir cada dia mais as lições e querer aprender e ir para frente, aí, então, eu fiz, acredito que foi em nove meses, não foi mais que isso, não. Tem algumas aulas bônus também depois, né? Então, o aluno... Ah, já fiz todas, já fiz todas as aulas bônus, tudo. Que ótimo. É, tá aqui a prova de que é possível falar italiano em pouco tempo, né? Não precisa de anos estudando. Que legal. E online, e online também, porque o método ajuda, né, Leandro? O método, ele ajuda, porque se você não tiver um método que seja eficaz, você vai desestimular, né? Sim. Porque eu já fiz muitos cursos durante, eu fiz muitos cursos não de idioma, fiz lá da escola, essas coisas, mas lá é diferente, você entendeu? Do que um idioma, conforme eu já falei. Idioma, eu pensava, assim, que era mais difícil aprender online, então, não foi tão difícil conforme eu imaginava. Você falou que estudou outro idioma antes, espanhol, foi isso? Italiano? Foi só espanhol que você estudou antes? É, só espanhol. A italiana, eu só ouvia muita música, quando adolescente, tudo. Depois, como eu era de... eu fiquei, nasci e morei até os 15 anos na cidade de Floraí, lá eu tinha duas amigas que era muito... gostava muito de música, então nós ouvíamos muito. Mas até os 15 anos, mudei para Londrina, aí, sabe quando esquece? Vai procurar uma escola, não dá certo, não dá certo, não dá certo, aí desisti. E depois que meu filho quis ir atrás dessa cidadania, fomos atrás e vendo, falei, mas como que pode? Querer uma cidadania, você não sabe falar italiano. Aí foi que eu comecei a procurar na internet, no YouTube e conheci o professor. Que legal. Você, quando tentou aprender espanhol, como é que foi a experiência? Você conseguiu aprender? Como é que foi? Quanto tempo? Como é que... a sua experiência com a língua antes, ou com aprender um idioma, como é que foi antes? Como é que foi depois do curso, né? O que você sentiu? Olha, nós, como era presencial, um ano foi bom, mas dois anos não, porque pegou a pandemia, então as aulas não foram, assim, muito eficaz. Porque nós fazíamos aula online e não tem esse aparato do curso do professor Silvano, porque era do Estado e não tinha. Você entendeu? Então é diferente. Não dá nem para comparar. A nossa metodologia, a plataforma de ensino foi tudo criada para ser online, né? A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Diferente de uma escola presencial, ah, vou me adaptar aqui, vou fazer uma gambiarra para fazer uma aula no Zoom e fazer online. Não é tão simples, né? Não, não, não. O que vocês estão fazendo para ensinar as pessoas no idioma italiano, ele é maravilhoso, ele é eficaz, sabe? Eu parabenizo mesmo, porque não é fácil ter isso daí. E olha a quantidade de alunos que tem, porque olha no nosso grupo. Nós temos um grupo que é um outro, tem um grupo da Sirlene e um outro que a Kessia montou também. Nós fazemos aula de conversação toda terça-feira, éramos em um grupo. Hoje nós estamos em cinco salas. Olha para você ver o tanto que cresceu. Acho que tem mais de 80 participantes, então é muito. É uma coisa assim, e tudo partiu da onde? Do curso do professor Silvano. Sim, esse é um grupo à parte, né, Osir? Isso, é grupo à parte, assim, entendeu? O que a gente faz, além de ter as conversações do curso do professor Silvano, nós temos esse à parte. Ó, só para quem está ouvindo entender como é que funciona. dentro da plataforma, a gente também tem uma comunidade, além da plataforma de ensino, tem a comunidade no Facebook, que todo mundo se conhece, todo mundo pode trocar informação, é um bônus que a gente dá para os alunos. E a partir da metade do curso, também tem encontros de conversação. E nesses encontros de conversação, acontece uma mágica muito legal, porque os alunos começam, de fato, a se conhecer, conversar cara a cara, toda semana conversando, se conhecendo, e começa a gerar uma amizade, mesmo sendo o curso online, né? Acredito que você fez muitas amizades, mesmo tendo esse curso online, como você falou da Cirlene antes, né? E outras pessoas, com certeza. Isso que é bacana, né? É possível ter uma relação com os outros alunos, mesmo no curso online. Com certeza. E é interessante, eu não sei as outras pessoas, mas eu sinto tão feliz, mas tão feliz de poder conversar, me inteirar com os colegas do curso do professor, em outro grupo, você entendeu? Porque a gente não fica só, porque chega uma altura que um dia da semana de conversação, para nós é pouco. Você entendeu? Nós não estamos fazendo mais porque não tem como fazer, porque senão faria mais vezes de tão estimulante que está sendo, você entendeu? Sim, e o grupo só fala em italiano, só para eu deixar claro para as pessoas, é isso, né, Zildo? Vocês conversam em italiano ou em português, no grupo de conversação? Normalmente, só em italiano. O que tem, tem pessoas que não tem, assim, não sabe falar bem. Eu não sei falar muito bem, me expressar muito bem, mas tem outros que sabem melhor. Então, cada dia a gente vai aprendendo palavras novas também. Você entendeu? Sim. E filmes, eu já assisto filme que 80% eu já entendo. Pois é que eu assisto os filmes todo em italiano. Quando tem, né, a série, esses dias mesmo eu assisti uma série nova de italiano. Então, algumas palavras você não entende, porque também no idioma você vai surgindo coisas diferentes. Como acontece até no português, né? A gente mesmo, depois de 30 anos... Com certeza. A gente tem uma palavra que não entende direito. É normal no italiano em oito meses, porque a gente pega o principal vocabulário, o principal vocabulário mais usado e ensina para os alunos. Sim. Com aquilo ali, você já consegue se virar tranquilamente em qualquer lugar da Itália que você for. Claro que alguns termos específicos, você sempre vai aprendendo, né? Isso é normal. Com certeza, é. Nunca para de estudar. Se a pessoa gosta, ela vai sempre continuar aprendendo, continua aprendendo. Os professores, inclusive, o Silvano, inclusive, né? Eles sempre continuam aprendendo coisas novas. Você comentou antes que fez três anos, mais ou menos, de espanhol, acho que foi três anos de curso, e de italiano, você já acabou o curso há quanto tempo? Terminei o ano passado. Ah, faz um ano, mais ou menos, que eu terminei. Ah, e se você comparar hoje, você fala melhor italiano ou melhor espanhol? Italiano. Italiano, com certeza, italiano. Depois, continuou aplicando, continuou conversando em grupos, e mesmo sem aulas, às vezes, né? Porque agora você só conversa com os alunos, um ano e meio, mais ou menos, você já fala melhor do que três anos estudando espanhol, né? Isso mostra como o método é eficiente, né? Legal. É, realmente, porque o método do professor Silvano, ele é voltado online. Então, é uma plataforma específica, e eu aconselho mesmo, quem tiver vontade de aprender o idioma italiano, é fazer o curso do professor Silvano. É o que eu tenho falado para minhas colegas, você está aprendendo italiano? Estou com quem? Aí eu já passo os dados do professor Silvano, você entendeu? Então, além de realizar esse sonho, eu me sinto tão feliz, tão feliz de aprender esse idioma, você entendeu? Eu gosto muito do italiano, e eu me sinto muito feliz de ter aprendido, e também feliz por ter o estímulo do curso de vocês, do professor Silvano, da maneira com que ele passa para a gente, maneira com que ele fala, o entusiasmo. É muito gratificante. Eu me sinto muito, mas muito feliz mesmo. Sim, muito bom, muito bom. Fico muito feliz em ouvir isso, Zilda, porque nosso objetivo é sempre transformar a vida dos alunos, fazer eles realizarem o sonho. Uma outra coisa que eu queria ver contigo, agora até sobre italiano e tudo mais, é o seguinte, você já tem a sua cidadania italiana e está fazendo o seu passaporte agora. E quando é que vai ser a viagem da Itália? Quando? Quando é que vai ser a viagem da Itália? Quando sair o passaporte? Olha, tem uns problemas particulares que ainda não fui, senão esse ano eu teria ido, você entendeu? Mas assim que eu tiver condições, eu vou sim. Pelo menos uma volta. Viagem em Itália. Você nunca foi para a Itália ainda? Não, não conheço nada. Só por fotografias, só por vídeos, filmes, mas ir pessoalmente nunca fui, não. Mas é meu sonho. Espero um dia realizar. Quais as cidades que você sonha conhecer? As principais. Primeiro eu quero conhecer Treviso, que é a comune do meu avô. Eu quero conhecer Verona, Roma, Veneza, Turim, Milano. E se puder a Itália inteira, mas não sei se eu vou ter tempo para isso. Mas pelo menos uma viagem, essa viagem que eu estava programando, que seria em agosto, eram acho que 10 ou 15 cidades que seria o roteiro, você entendeu? Era o meu sonho. Era Roma, Veneza, Verona, Turim, Milano e mais. Era 15 dias. 15 dias. 15 dias, é. Para conhecer bastante cidades é bom. É uma ótima viagem. 15 dias, dá para conhecer bastante. Sim. Pelo menos, né? Porque se for menos, acho que não dá para conhecer muita coisa, não. É, às vezes dá para conhecer. Depende do... Tem roteiros, tem gente que faz um roteiro mais rápido, né? Mas eu acho que um roteiro mais tranquilo é mais legal, né? Não que a gente ficar saindo muito de uma cidade para outra, agora vamos lá, muito rápido, né? Sim. Mas pretendo, pretendo um dia ir. Se Deus quiser. Se não conseguir até lá o passaporte italiano, vou com o brasileiro mesmo. Tiro o brasileiro e vou. Sim. É, claro, dá para ir com o brasileiro. Para entrar na Europa é bem tranquilo, né? É, então. De visto. E você sentiu algum... O que mais que o curso de italiano pôde te proporcionar? Ele trouxe algum benefício que você não imaginava antes, talvez? Um benefício muito grande, porque você tem... Nós entramos com pandemia, uma recessão que você tinha que ficar sempre em casa, mais em casa, e outra coisa que foi muito gratificante para mim foi assim, você ter... O que fazer? Você entendeu? O que fazer? Porque como que eu vou fazer agora? Tem isso daí, não posso sair, então eu vou estudar. Um dos motivos também para estudar o italiano é isso daí. Foi para mim também, você entendeu? E eu fico estudando. Até minha filha fala que eu fico no celular o tempo inteiro vendo as coisas de italiano. Eu assisto... Tem dois padres que eu acompanho também pelo YouTube. Agora eu estou no terceiro padre que eu descobri. É todo italiano. Ah, italiano. Que fala... Vai falando o evangelho. E outras coisas também que você vai lendo, vai procurando, vai assistindo. Olha, eu me aposentei, eu não tenho tempo para ficar à toa não, sabe, Leandro? Esse curso me proporcionou um... Eu falo assim... Além do conhecimento, o que você fazer e preencheu, preenche a minha vida. Preenche a minha vida. Eu não sinto falta de sair, não sinto falta disso, sinto falta daquilo. Por quê? O italiano preenche tudo isso daí para mim. Aprender o italiano no curso me preenche completamente. As minhas colegas falaram... Você se aposentou, você sente falta de escola? Eu falei... Nem um pouquinho. Mas o que você faz? Estudo italiano. Então, é isso daí, você entendeu? Então, eu tenho o que fazer. Porque muitas pessoas, elas não têm o que fazer porque não procura também. Mas se procurar um curso, deve procurar o curso do professor Silvano que vai preencher vazio que pode ficar na vida. Você entendeu? Esse vazio que é um vazio gratificante é estudando o idioma. O idioma italiano. Sabe que alguns alunos que já me relataram, né? Que saíram da depressão porque começaram a estudar italiano. Aquilo começou a preencher um lugar que antes estava ali deixando uma mágoa, alguma coisa desse tipo, né? Sim. Claro que não é tudo, mas alguns já ouvimos esse relato de alguns alunos. Eu também, durante o curso, as pessoas falando da idade, 80, 70, eu falei, gente, eu tenho 60 e completei esse ano 66. Se elas com 70, 80, tem gente que até mais de 80 anos aprende porque eu não vou aprender. Então, foi um dos fatores também que me entusiasmou a fazer esse curso. E o professor fala, né? que não tem idade para aprender e realmente não tem idade para aprender porque... Inclusive, quando a gente é mais velho, até estimula mais o cérebro, né? Porque faz o cérebro trabalhar um pouquinho mais, né? Em vez de deixar ele tranquilo, a gente estimula ele. É, eu tenho... Todos os dias eu tenho o que fazer, você entendeu? Eu não fico... Ah, hoje eu não tenho nada que fazer. Tenho, sim. O que eu tenho que fazer? Estudar italiano. Pronto. Ó, faço o ANC todos os dias. Revejo as aulas. Sempre quando eu posso, eu revejo as aulas do professor que eu tenho gravada, né? Tenho aí... Então, eu vou fazendo, vou olhando. Tem os padres que eu acompanho, tem o grupo que eu... Então, vai sobrar tempo para entrar em depressão? Não tem, porque você preenche todo esse vazio através de algo maravilhoso que é o aprender. Sim, e aprender uma língua gostosa, uma língua romântica e o mais legal, uma língua dos nossos antepassados, né? Exatamente. É incrível quando você chegar lá, porque eu já passei por isso, de chegar na Itália e falar italiano. É muito gostoso, é muito gostoso poder conversar lá com eles em italiano. Enfim, é muito bom. Que ótimo. O que você recomenda para quem está querendo aprender italiano? Alguma recomendação extra? Como você já falou antes, que você já recomenda para as suas amigas fazer o curso de italiano? Alguma dica extra? Alguma estratégia extra? Um conselho? Olha, conhecendo o método, eu aconselho a fazer o curso do professor Silvano, porque se você não tem uma base, não for bem... Não tiver uma base com uma pessoa que te estimula, que te entusiasma e que tem esse entusiasmo, porque o professor Silvano, ele é apaixonado, é apaixonante a maneira com que ele passa isso para a gente, você entendeu? Então, como não aprender uma pessoa apaixonante? Além de ter todo o método, de ser todo eficaz para o curso, ele também transmite isso daí, você entendeu? E o Giuseppe também, o Giuseppe sempre aparece, às vezes, na aula dele, até o filho dele, então, é um negócio assim, é familiar, você entendeu? Não é uma coisa longe, é uma coisa que é perto, e nós precisamos disso, eu estou dizendo nós, eu não sei se é por causa da minha idade, ou tem gente mais novo que aprende, mas é muito gostoso isso daí, a maneira com que passa o ensinar, o ensinar, passa o ensinar de uma forma agradável, uma terna, você entendeu? Sim. Entusiasta, apaixonante. É, o Silvano gosta muito de ensinar, ele é muito apaixonado por ensinar italiano, por tudo relacionado à Itália, ele gosta, dos alunos também, de poder passar isso para os alunos. Gente, ele passa isso para a gente. É. Muito bom, Zido, acho que a gente finaliza por aqui, já deu até uma dica para as pessoas que querem aprender italiano, foi muito bacana ter você aqui, contar a sua história, como foi que você conheceu, como você encarou esse desafio, foi até o fim, hoje fala italiano, consegue conversar italiano, se comunica em italiano, vê filmes, enfim, consegue... vai conseguir viajar para Itália falando italiano, conversando com os nativos lá, vai ser muito bacana. Muito bom, muito obrigado por você ter vindo aqui, dado o seu tempo aqui, para ter certeza que a sua história vai motivar outras pessoas a aprenderem italiano também. Eu que agradeço, agradeço de coração e vocês todos, não só o professor Silvano, toda a parte da equipe é bem atenciosa e olha se o Leandro, sempre e quando alguém me abordar sobre curso é do professor Silvano, eu não falo de outro, é sempre o do professor Silvano, que eu gosto mesmo do jeito dele, eu explico para as pessoas, é simples, mas você aprende, porque não adianta você querer, eu tenho até um livro aqui, que a minha irmã estudava, que é pura gramática, eu comecei a ver isso, eu falei, meu pai do céu, como que eu vou aprender italiano nisso daqui, abandonei aqui, então, não é isso daí, eu, não adianta ter um método assim, fala, cheio de, não é gramática, cheio de normas, que você vai desestimular o estudante, você entendeu? E ele não, ele já passa as coisas assim, olha, eu sou apaixonada pelo curso do professor Silvano, sou mesmo, e passo isso para as pessoas também. Que bom, muito obrigado, Zilda. Um ponto interessante, que a Zilda falou agora, que é o suporte, a gente tem uma equipe de suporte, porque não é porque é um curso online que não tem suporte, então, tem todo o suporte para todos os alunos, tirar dúvidas, enfim, tudo que o aluno precisa, a gente tem aqui, pessoas para estar ajudando isso, e o professor também. Então é isso, obrigado, Zilda. Obrigado, Zilda.